Uma ação voltada aos portadores de deficiência visual possibilita a experiência do contato e propiciona mais conhecimento sobre a anatomia humana. As mãos sentem o que os olhos não veem. Com esse tema, o Museu de Ciências Morfológicas da UFRN abre as portas com uma estrutura especial voltada para receber pessoas com deficiência visual. A inclusão hoje faz parte do nosso dia a dia na universidade em todos os segmentos. O museu é um dos instrumentos mais inclusivos que nós temos aqui no Centro de Biossciências, entre tantos outros. E ações como desse tipo são realizadas, essa não é a primeira vez. Então isso nos deixa extremamente felizes e com certeza deu dever que estamos cumprindo o nosso papel. Ou seja, de universidade, de centro de ciências biológicas, de museu de ciências morfológicas. Para essa exposição acontecer, nós tivemos um momento prévio no Instituto de Cegos de Natal. Coletamos algumas informações em relação à curiosidade que essa população tem em relação ao corpo humano. E montamos uma exposição completamente acessível. Onde o cego pode tocar em uma peça do nosso corpo humano, uma peça sintética, e comparar com uma peça real. Então, por exemplo, ele pode tocar em um coração sintético e ele pode tocar também em um coração humano real. É através do tato que os participantes podem identificar e sentir os contornos e particularidades da anatomia do corpo humano e relacionar de forma bastante interativa suas respectivas funções. A oportunidade de estar em contato próximo com partes do corpo humano é importante no processo de inclusão para a pessoa com deficiência. É fantástico porque o museu se preocupou com a pessoa cega. Então, a professora Cristina, junto com a sua equipe, tem pensado em como tornar esse conteúdo acessível para a pessoa cega, tornando que esse conteúdo seja concreto, através do toque, através das texturas, do cheiro. O museu desenvolve ações que permitem à população em geral acessar o espaço e estreitar o contato com ambientes que colaboram para a aquisição de conhecimentos sobre ciência, além de promover a inclusão social. O museu é aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Nós atendemos escolas públicas e particulares com agendamento prévio. Agendam a visita, já especificando o número de alunos, o ano que os alunos fazem e marcam a visita.